Olá, meu nome é Lucas Martins do canal Nova Marcenaria e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você na prática como é que eu monto um balcão inferior de pia, no caso, né? A gente sabe que os móveis aéreos numa cozinha, né? Os superiores numa cozinha, alguns chamam de superior, outros chamam de aéreo e os inferiores, uns chamam de gabinete, outros chamam de balcão, outros chamam de... cada um chama de um nome. Eu vou montar aqui, eu chamo de balcão. Então, e essas peças, né, esse vídeo eu decidi fazer pra responder uma dúvida que eu sei que é a dúvida de muita gente, é uma pergunta que eu recebo muito, principalmente no meu Instagram. Então já aproveita aqui, se você não me segue no Instagram, vai lá e acompanha, é arrobaanova.marcenaria Vou deixar o link aqui na descrição. E a dúvida que todo mundo me faz, a pergunta que todo mundo me faz é Lucas, vale a pena terceirizar corte, fitamento e usinagem das peças? E nesse vídeo eu vou mostrar pra você o quanto vale, né? Se você observar aqui, eu já tô com as peças do meu balcão, duas laterais, uma base e as travessas. Todas as peças, elas chegam etiquetadas já, já com as furações ou marcações que eu preciso ter de informação, né, pra fazer a montagem do meu móvel. E aí eu só preciso, depois disso, efetuar a montagem, nada mais. Eu não preciso fazer usinagem, não preciso fazer rasgo, rebaixo, furo, nada. Ela já vem toda pronta pra eu poder fazer a montagem. Eu vou até mostrar aqui uma etiqueta. Você consegue dar o zoom aí, Lucão? Se você olhar aqui na etiqueta, ela já vem todas as informações. Quem é o cliente, o meu nome, número do pedido, código de barra da peça, né? Qual é a função da peça, onde tem fitamento, não. Então é bem completo, sabe? Vem todas as informações muito bem detalhadas. E aí o que eu faço pra poder montar? E eu já aproveito pra te dar uma outra dica aqui. Eu sempre monto em cima de uma base, uma superfície reta e plana, né? Numa altura confortável pra eu trabalhar. Então eu vou pegar aqui a base do meu móvel. Aqui eu já pego a lateral do meu móvel. Posiciono ela aqui, uma com a outra. Como ela já vem com as furações, eu simplesmente venho com o parafuso aqui. Deixa eu colocar ele mais pra cima pra você acompanhar. Ó, eu simplesmente posiciono aqui uma ao lado da outra. Venho com o parafuso. Eu vou colocar os dois. Parafusei aqui, confere sempre o alinhamento das peças, né? Alinhou, beleza. Vem aqui embaixo, ó. Prontinho. Nesse caso aqui, a central me manda com dois furos só. Então eu faço mais um. Já usando a broca escariadora, né? Pro meu... Meu parafuso ficar faceando aqui. Pronto. Conferi se tá alinhado. Tudo curtinho. Faço isso do outro lado. Mesmo procedimento, ó. Eu vou acelerar só pra não tomar muito tempo, porque é a mesma coisa, beleza? Beleza? Pronto. Depois que eu montei, depois que eu prendi aqui as duas laterais do meu móvel, eu preciso agora colocar e prender as duas travessas, né? Tanto a travessa superior, quanto a travessa inferior. Então já vou colocar os parafusos aqui, na posição. Beleza? Faço isso do outro lado também. Por que que eu faço isso? Eu poderia usar um gabarito aqui de junção, né? Um gabarito de junção e tudo mais, mas como a travessa é uma peça leve, o que que eu faço? Eu passo um pouquinho o parafuso aqui e encaixo ela no lugar, ó. Deixa eu só parafusar bem de leve aqui. Provavelmente você tá ouvindo aí a filha da vizinha gritando. Mas faz parte. Ó, prendi aqui. Pronto. Depois que eu só segurei ela no lugar e sim, eu alinho direitinho e parafuso. Pronto. Parafusei um lado, parafuso o outro. Pronto. A estrutura do meu móvel, ela tá praticamente pronta, né? Mas o que que eu gosto de fazer? Sempre que eu vou fazer um móvel, que é um balcão, né? Como assim balcão, Lucas? Ele vai ficar embaixo de uma bancada, vai ficar embaixo de uma pia, de um tanque, de uma área de serviço, vai ficar embaixo de uma área molhada, né? Sempre que você vai, ou sempre que eu faço um móvel, eu penso na estrutura dele, certo? Porque o móvel, ele precisa ficar no esquadro para o bom funcionamento de porta, de gaveta e tudo mais. Então eu coloco essa travessa aqui embaixo, ó. E por que embaixo e não em cima com uma travessa frontal? Porque como vai ficar embaixo de uma área molhada, vai ficar embaixo de uma cuba isso aqui, eu gosto de deixar essa área aqui aberta. Porque vai ter sifão, vai ter encanamento, vai ter entrada e saída de água. Então eu deixo aqui aberto para facilitar a instalação do módulo embaixo. Então, para garantir o esquadro da peça, se eu tirar essa peça aqui, o móvel fica bamba. Então isso aqui garante o esquadro dele, tá? Então eu travo essa peça aqui e aí sim eu mantenho o meu móvel todo esquadrejado. Vou fazer isso aqui agora. Faço o pré-furo. Faço o pré-furo. Então assim ficou a estrutura do nosso móvel, tá? Se você observou, é algo muito prático. Eu faço dessa forma, tá? Eu acho que é bem seguro, eu mantenho o esquadro do móvel, garanto o bom funcionamento da peça. Eu posso vir aqui com o esquadro e conferir, saber se está tudo ok, batendo zeradinho do jeito que precisa ser. Por quê? Se o seu móvel não tiver essa estruturação, na hora que você instala ele na parede, ele pode torcer. Aí quando você instala a porta, a porta pode ficar desalinhada, pode ficar desnivelada e aí não é legal. Em alguns casos nem consegue ter regulagem, mesmo usando a dobradiça, tá? Mas eu preciso fazer um comentário aqui, uma ressalva muito importante. Tudo isso só foi possível porque antes eu efetuei, eu executei um projeto 3D desse projeto todo, que é uma casa completa que eu estou fazendo. Então eu fiz um projeto 3D. A partir desse projeto 3D, eu já estava integrado com a central de serviços. Então essas peças eu recebi dessa forma, com essa precisão, com essa agilidade, porque eu fiz um projeto 3D antes. E tudo que eu faço e sigo hoje em relação a projeto 3D de móvel planejado, eu ensino no meu treinamento, que é o Descomplicando Projeto de Móveis. É um treinamento completo sobre projeto 3D. Eu te ensino como é que você tem relação de peça, lista de material, integração com a central de uma forma muito precisa, tá? Então se você quiser saber mais, vou deixar o link dele aqui também na descrição para você que quer se profissionalizar, tá bom? Esse é um vídeo de hoje, do jeito que eu gosto de mostrar assim no dia a dia, na prática mesmo, estou até um pouco suado, porque a gente está trabalhando nesse projeto, que é um projeto grande, é uma casa inteira. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E deixa aqui abaixo o seu comentário, para eu saber se você já faz dessa forma, sabia dessas informações, faz de um jeito diferente. Deixa o comentário aqui que eu quero saber, faço questão de ler todos eles e respondê-los, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, até mais, tchau, fui!